A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, quer instituir no início do próximo ano a venda pré-paga de energia elétrica em todo o país. De acordo com a ANEEL, o sistema vai funcionar de maneira parecida ao do celular pré-pago. Não deverá existir limite para a quantidade de recargas. Cada aquisição poderá começar com 1 kWh, que custa cerca de 50 centavos, o equivalente a uma lâmpada fluorescente compacta. Quando o saldo estiver para acabar, o equipamento dispara um alarme visual e sonoro. A recarga de energia elétrica poderá ser feita pela internet, por telefone e pontos de venda autorizados. De acordo com a ANEEL, além da economia de energia e de mão de obra, o sistema também ajuda a reduzir inadimplência, menos gastos na medição e com envio de faturas.